Por que que essa rocha de aparentemente 10 milhões de anos está aqui e o bichinho aqui dentro não tem 10 milhões de anos? Aí seria melhor trazer alguém da área pra responder. Mas aí a fossilização é porque ela tem processos também. Do mesmo jeito que uma rocha passa por processos, isso aí pode acontecer, entendeu? E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o que? Então, da última vez que a gente conversou, essa catástrofe que você tá falando aí teria sido o dilúvio. O dilúvio, na minha opinião foi o dilúvio. Tá, daí o dilúvio, assim, tava... Tava todo mundo aqui. Tava os homens, tavam os cachorros, tavam os dinossauros, é isso mesmo? Eu não acredito que os dinossauros entraram na arca. Não, tá, é, né? É, mas os Flintstones celebravam o Natal. Que é maluco. Isso, isso, isso tem argumento científico. Os Flintstones celebravam o Natal, eu provo. Aí vem o dilúvio, pá, mata tudo de uma vez. Ou mata o que não tava na arca, tudo de uma vez, né? Isso daí nos diria que, se a gente encontrar amostras de um animal que o evolucionista diria que ele é muito primitivo, como a trilobita, se a gente analisasse um fóssil de trilobita e um fóssil de tiranossauro-rex, eles teriam que dar a mesma idade. É isso que a gente tá dizendo? Eu acho que sim. O problema é que eu não tenho expertise pra responder. Isso aqui eu tenho que ser muito, não é nem questão de humildade, eu tenho que ser pragmático. Se você falar comigo assim, por exemplo, olha, é uma questão lógica. Essa, vou pegar o seu bonequinho aqui. Eu esqueci o nome desse. Isso daí é do Dots, daí é o Juggernaut. Juggernaut. Se eu pegar o Juggernaut e eu tiver uma rocha em torno dele, se eu medir essa rocha e ela deu 10 milhões de anos, obviamente que o bichinho tem que ter mais de 10 milhões de anos. Sim, sim, verdade. Porque a rocha, esse é o ponto. Eu, Rodrigo, eu não tenho conhecimento acadêmico pra falar assim, essa rocha não tem 10 milhões de anos por causa disso, disso, disso. Isso aí é foda, porque como vocês são acadêmicos, cientistas, o caralho, toda vez que eu faço uma pergunta que você não... Eu não espero certeza, eu espero o que você acha, mas eu entendo que você precisa deixar claro. Mas essa é a confiabilidade que eu tenho que ter na academia, senão eu vou ter um conhecimento vasto como o oceano e profundo como o Pires. Eu entendo, eu entendo. E as pessoas estão esperando. Isso é um problema de Itanamide, eu acho que o Sérgio não passa por isso também. As pessoas esperam que você responda com profundidade todas as áreas como você responde da sua área. Por isso, até, Sérgio, te peço desculpa se sou mal, por isso que eu pedi o Marcos aqui pra mim, não é pra ficar dois contra um. É porque o assunto rocha, fóssil... E aí, eu vou ser sincero, se eu usar os teus garras, Rodrigo, arrego... Não, arrego mesmo, porque não é uma área que eu sou experto. Eu tenho minha posição sobre vacinação. Mas se você colocar um médico aqui que dê... Que eu não vou falar qual é. Se você colocar um médico aqui que é contra a vacina, Ele vai dar um monte de argumento aqui, eu não vou saber refutar, porque o cara é infectologista. Ele tá falando que a vacina... Eu vou ficar calado. Se você trouxer o outro aqui que é a favor da vacina, ele vai dar um monte de argumento... Eu não sou infectologista. Então, eu tenho que ter essa sensibilidade até pra ter autoridade acadêmica. O Sérgio baila com outras áreas aí fora da área dele, mas ele volta pra área dele. E ele tem um limite, é igual o universo ali. Tem até um limite que eu consigo ir, daqui pra lá eu não vou mais. Então, com relação a isso aqui, eu diria o seguinte, o máximo que eu posso dizer é... Eu conheço geólogos, conheço gente da área de paleontologia, que consegue dar uma explicação. Por que que essa rocha de aparentemente 10 milhões de anos está aqui, e o bichinho aqui dentro não tem 10 milhões de anos? Aí seria melhor trazer alguém da área pra responder. Mas aí a fossilização é porque ela tem processos também. Do mesmo jeito que uma rocha passa por processos, isso aí pode acontecer, entendeu? De você ter uma rocha encaixante, que a gente chama na geologia, você tem uma rocha encaixante. E ali você tem coisas que datam diferente da rocha encaixante. Isso aí pode acontecer... Ou seja, o bichinho tem... Pode ter mais, pode ter menos, dependendo do que acontecer, porque existem processos. É aquilo lá, cara. A terra não é um negócio parado, entendeu? A terra, as rochas estão se movimentando. Você tem magma vindo daqui pra lá, coisa subindo daqui pra lá, isso aí cristalizando de um jeito, de outro e tal. Então, um bicho lá pode ter cristalizado no meio de um magma lá, e depois encaixado numa rocha de um jeito. Na hora que você vai medir a idade, não bate. Porque existem processos... A fossilização, ela é um processo e ela não é só uma coisa. Então, você tem substituição. Então, você tem um negócio que pode ter o osso que foi substituído por rocha. Você pode ter o osso que foi preenchido por rocha, entendeu? Você pode ter uma parte que foi... Então, tem só aquele carimbo, né? Que a gente fala, né? Só tá o carimbo do bicho ali. Peixe, às vezes. Você não pega o osso. Só tá o carimbo dele, entendeu? E ali você mede aquele carimbinho ali e você chega na idade. Então, tem processos que acontecem e essas coisas podem mudar essa idade, entendeu? Essa informação eu não tinha. Então, existem processos. Porque a fossilização é uma série de processos, entendeu? Então, isso pode acontecer pelo fato do planeta ser um planeta vivo, cara. Essa informação eu não tinha. Ela é muito interessante pra mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.